Saudações, deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, hoje é dia de falarmos de convidados aqui no Mortal Kombat 11, sim, porque teremos um Kombat Pack 2, eles já confirmaram que o game vai ter uma vida útil bem longa com relação aos seus jogos anteriores aí, e nós fizemos na nossa aba comunidade do canal duas enquetes distintas aí para saber a opinião de vocês, queridos inscritos, sobre quais personagens convidados poderão vir e também sobre quais personagens da própria franquia Mortal Kombat poderão aparecer em um futuro Kombat Pack, seja o 2, 3, 4, o que vier aí, cara. A quantidade que eles quiserem colocar, a gente agradece bastante, até meus amigos. E hoje a gente vai focar aqui na enquete de convidados, pois além das opções que eu coloquei lá, que eram no máximo 5, eu queria ter colocado mais, vocês também nos deram umas opções bem interessantes aí nos comentários, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas antes a gente continuar, gostaria de pedir a você que tenha assistido para deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação nos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, meus amigos, está aparecendo aí embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, então bora lá. Agora nós vamos fazer o seguinte, meus amigos, antes de falar sobre as opções lá que vocês votaram, que eu coloquei na aba Comunidade do YouTube, eu vou falar sobre as sugestões mais votadas por vocês aqui nos comentários e falar um pouquinho sobre esses personagens aí, se de fato eles poderiam se encaixar na franquia ou não como personagem convidado. E começando aqui com a primeira opção, meus amigos, o primeiro nome que eu tenho aqui na lista, que está na minha frente neste momento, é o Neil de Matrix, cara. Então, nós temos aí o nosso querido Keanu Havis participando do Cyberpunk 2077, que é muito legal, estou doido para poder ver como é que vai ser a participação dele no jogo aí, como eles vão aprofundar a participação desse personagem dele ali ao longo do game. E pensando sobre o Neil de Matrix, cara, eu acho que seria até interessante a gente ter o personagem dele no Mortal Kombat ali, mas eu acredito que se encaixaria ainda melhor o John Wick, cara. Porque ele é um personagem que está em alta, a gente teve o terceiro filme dele agora no ano de 2019, no ano de 2021 a gente vai ter o quarto filme aí também. Se bem que o Neil está voltando agora no Matrix 4, né, cara, no 2021 também. Então o negócio está bom para o lado dos dois personagens, mas eu acho que o John Wick seria ainda mais interessante. Principalmente pela característica de grappler que ele tem, vocês viram lá nos filmes, né, meus amigos? O cara manja dos jiu-jitsu, das paradas do mal ali, atira pra caralho, luta pra caralho, faz de tudo, mano. Então o John Wick eu acho que ele seria uma excelente opção ali, tem diversas armas que ele utiliza ali, shot, metralhadora, pistola, então eles poderiam ser bem criativos com relação a isso aí, mano. E uma outra opção sugerida por vocês aqui, cara, foi o Van Helsing, o caçador de monstros. Esse também é um personagem que se encaixaria bem no universo do Mortal Kombat, eu acredito, e eu nem tinha pensado sobre ele ainda, cara. Quando fala de Van Helsing, eu lembro daquele filme lá com o Hugh Jackman, que não foi lá essas coisas, entendeu? Mas por ele ser um caçador de monstros, de coisas assombrosas e tal, e ele viver dentro desse universo de horror, né, porque os monstros, caramba, eles matam o deus de todo mundo ali. E não é de uma maneira muito bonita não, né, tal qual o Mortal Kombat faz. E tiveram até algumas ideias criativas aí nos comentários, falando que em alguma das variações do personagem que eles poderiam criar no Mortal Kombat, ele poderia se transformar em lobo, alguma coisa do tipo. Então assim, eu fiquei até bastante curioso pra poder ver como é que seria esse negócio aí. Agora, um outro personagem que foi citado aqui nos comentários por vocês, caras, é o Lobo da DC. Esse sim é um personagem, meus amigos, que, mais até do que o Coringa, eles poderiam ter colocado no Mortal Kombat 11. Quem sabe isso ainda possa acontecer, né? Não vamos dizer que não, porque ainda tem muito Kombat Pack, tem muita água pra poder rolar aí. Mas ele seria, sim, um personagem excepcional pra poder colocar naquele roster ali. O cara é mó B10, o cara é poderoso pra caralho. Então assim, eu fico muito curioso pra poder ver como é que seriam as habilidades dele, o gameplay e tudo mais. Muito foda. Foi citado aqui também o Chucky, mas esse aí eu acho que não vem, cara. Porque ia ser muito esquisito, um bonequinho pequenininho daquele ali. Imagina você dando um soco médio, que normalmente deveria pegar nos personagens do Mortal Kombat ali, né? Pelo hitbox e tal. E o Chucky, por ser baixinho, a gente vê visualmente o soco passando direto, mas pra poder respeitar o hitbox de todo mundo, o negócio pega. Eu acho que ia ficar meio esquisito, eu não sei, cara. O Chucky, eu não acho que se encaixaria tão bem nessa proposta do Mortal Kombat assim, não. Foi citado aqui também o Castiel do Supernatural, também eu acho uma opção um tanto estranha. Apesar de eu achar legal o personagem do Castiel, eu colocaria um demônio poderoso do Supernatural ali no meio. Mas as opções de um personagem desta série vir pro Mortal Kombat 11, cara, são extremamente remotas, não tem como não. Citaram aqui também o Bane do Batman, que seria um personagem bem interessante na minha opinião também, entendeu? O cara patolão, forte pra caramba e tal. Quando eu li esse comentário, inclusive, eu lembrei do Ferra Thor, que é um personagem patolão, fortão também e tudo. Mas eu acho as possibilidades do Bane e do Batman aparecer bem remotas também. Falaram sobre algum personagem de Killer Instinct. Isso sim, eu gostaria demais de ver eles fazendo, cara. Colocando algum personagem ali, tipo, Fulgor, Jago, Sable of Glasses. Aqueles personagens mais famosos que a franquia Killer Instinct tem. E combina bastante com a proposta, porque o Killer Instinct, ele é um jogo que tem as suas finalizações ali. Se vocês lembrarem do primeiro Killer Instinct e do Gold também, tinha alguns, digamos, fatalities até bem brutais ali, mano. Não como o Mortal Kombat faz, né, que tem desmembramentos e tudo mais. Mas que eu gostaria demais de ver um personagem da franquia no Mortal Kombat, eu gostaria. Porque eu sou muito fã de Killer Instinct. Foi citado aqui também o Blade, o caçador de vampiros. Esse eu tinha até me esquecido pra poder colocar nas opções aqui pra vocês votarem. Mas esse personagem sim também faz muito sentido. Porque eu gosto demais do estilo dele. Eu assisti pra caramba os filmes do Wesley Snipe. Li poucos quadrinhos. Mas pelo que eu conheço do personagem, suas habilidades e tudo mais. E por ele ser um vampiro forte pra caramba e tudo. Nossa, seria muito louco. Falaram aqui do Rambo, que eu achei uma opção muito interessante. Porque a gente já tem o Terminator do Arnold Schwarzenegger ali. Que é um dos brucutus dos anos 90 bem famosos aí. E o Sylvester Stallone é outro brucutu dos anos 90 também bem famoso, cara. Imagina só que legal seria a gente ter Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone no Mortal Kombat 11. Nossa, cara, isso seria muito louco se acontecesse, cara. A gente já teve Alien e Predador, né? Que são as contrapartes aí, né? Os alienígenas mais famosos do cinema. Então seria muito legal se eles realmente fizessem isso. Arnold e Sylvester. Nossa, muito louco. Foi citado também aquele monstro dos olhos famintes. Que é Jipper Creepers, né? Acho que o nome dele. Eu até esqueci aqui agora. Mas não sei, cara. Se ele se encaixaria muito bem ali, não. Ele é aterrorizante. O bicho é feio pra caramba e tal. Eu acho que até combinaria. Mas eu não consigo pensar em termos de golpes, moveset pra esse bicho, sabe? Foi citado também o Destruidor de Tartarugas Ninja. Esse, cara, eu gostaria muito de ver. Antes do lançamento de Mortal Kombat 11, lá pra janeiro de 2019, fevereiro e tudo mais, tinham rolado alguns rumores lá sobre a possibilidade do Destruidor vir como personagem convidado pro Mortal Kombat e tal. A gente até fez um vídeo sobre isso na época. E a gente falou, cara, que seria um personagem bem legal mesmo de se ver ali. Porque o Destruidor, ele é um cara foda pra caramba. Ele é brutal. E o moveset dele seria bem bacana de se ver, cara. Nossa senhora. Mencionaram aqui também o espantalho da DC, que eu acredito que seria bem legal de vê-lo ali também. A gente já viu o personagem em ação no Injustice 2. E é bem bacana por conta daquele gás venenoso dele lá, que ele faz as pessoas ficarem malucas e tudo mais. A gente tem vislumbres aterrorizantes do personagem ali, cara. Então eles poderiam trabalhar em cima disso aí e trazê-lo para o Mortal Kombat 11 também, que eu acho que seria bem legal. Mas com relação às sugestões que já foram mencionadas aqui por vocês, eu acho que o espantalho é um dos que eu menos gostaria, sendo bem sincero. Agora, nós temos o mais poderoso de todos aqui, que foi mencionado. Eu precisei colocar nessa lista aqui, cara, pra poder comentar com vocês. Que é o nosso querido Seu Madruga. Esse sim seria o convidado maior, seria o convidado poderosíssimo aí. Muito mais do que o próprio Salsicha que mencionaram ali também, se não viria, cara. Não, Seu Madruga ia reinar nesse Mortal Kombat, cara. Não ia ter como nem fazer Fatality, não ia de tão foda que ele é. Mas é isso aí, meus amigos. Essas foram as principais opções que vocês mais votaram aí nos comentários. Eu agradeço demais, porque a participação de vocês foi imprescindível pra gente poder fazer esse vídeo aqui. E foi muito divertido de ler os comentários também. Mas antes da gente encerrar, a gente vai passar aqui agora pras opções que eu tinha colocado lá que vocês votaram, entendeu? Começando da quinta posição até o primeiro colocado ali, que foi o mais votado de todos. E a quinta posição vai pro nosso querido Pinhead lá do Hellraiser, aquele cara esquisito, albino lá, carecão, cheio de prego na cara. Então, é esse mesmo, esse bicho escroto pra caramba, horroroso. Daquele filme maldito que me deixou aterrorizado quando era criança. É, galera, o negócio é complicado. Eu não consigo pensar claramente como seria o moveset pro Pinhead, não. Mas eu acredito que seria algo como ele utilizando os sinobitas dele durante a luta. Sei lá, a Netherrealm é bem criativa quando se trata de criar movesets pra um personagem que a gente nem imagina. A gente viu lá no Mortal Kombat X como é que foi o negócio. E a quarta posição aqui, cara, dos mais votados, vai para o nosso querido Doomguy da franquia Doom, rapaz. Aquele cara poderosíssimo ali que o Tinhoso morre de medo. Eu fico bem curioso pra poder ver como seria o moveset dele ali, cara. Para diversas armas à disposição. Cada variação teria uma arma diferente pra ele utilizar ali. Sem falar dos golpes brutais e dos fatalities também, né, meus amigos? Que a gente lembra lá na franquia Doom, quando ele ativa o modo rage dele, que ele sai desmembrando bichinha com a armão. Então, o negócio seria cabulosíssimo no Mortal Kombat X também. Já a terceira posição aí dos mais votados vai para Ash Williams, meus amigos. A gente já tem aí praticamente uma confirmação de que o personagem virá para um Kombat Pack 2 do Mortal Kombat, porque a gente teve recentemente aí um possível vazamento dele dentro do próprio jogo do Mortal Kombat 11, quando a gente abria o game e aparecia aquela tela lá dos personagens do Kombat Pack 1 que viriam. E em algumas imagens postadas aí na internet, o Ash Williams apareceu ali por engano. Isso obviamente não é nenhum tipo de confirmação, até porque a Netherrealm não falou oficialmente que ele estaria ali. Então, tudo que não foi oficialmente divulgado, a gente trata como um rumor. Mas as chances do Ash Williams vir aí são bem fortes, cara, com relação a essas coisas que saíram. E ele, eu acho que seria um personagem bastante interessante. Imagina aquele cano serrado e o estraga que ela serra não ia fazer. Meus amigos, o negócio ia ser muito louco. A segunda opção fica para o Michael Myers, que inclusive eu vi alguns dos inscritos comentando aqui na seção de comentários, e eu concordo bastante com isso, que o Michael Myers, ele pode ser uma espécie de Jason, mas utilizando uma faca, entendeu? Eu não consigo pensar como seria o moveset do personagem de forma que ele seja um pouco diferente do que o Jason foi no Mortal Kombat X, sabe? E as chances dele aparecer mais do que outros que a gente já comentou são bem altas, inclusive, né? E a primeira posição, meus amigos, vai para um personagem aqui que muita gente, inclusive, não acha uma boa opção para poder colocar como convidado do Mortal Kombat X 11, que é o nosso palhaço Pennywise do filme It, a Coisa. Rapaz, eu devo dizer que seria uma opção bem interessante, sim. Eu fico bem curioso para poder ver como é que seria o moveset dele, porque o Pennywise, a gente sabe que não é aquela face de palhaço que a gente está acostumado a ver nos filmes. Ele personifica o medo das pessoas. Então, ele tem diversos poderes. Ele manipula a mente das pessoas. Então, imaginem só com uma consultoria do Stephen King, eles levarem o Pennywise para o Mortal Kombat, o que eles não poderiam fazer com o personagem ali dentro. Eu acho que eles teriam possibilidades infinitas devido a isso. Eu fico muito curioso para poder ver como é que seria a construção do vilão aí. Seria aterrorizante o negócio, disso eu tenho absoluta certeza. E antes de encerrar esse vídeo aqui, meus amigos, eu vou mudar minha perspectiva de tela para que vocês possam ver aqui a quantidade de votos e a porcentagem de cada uma das opções. E aí está, galera. A gente teve mais de 2.900 votos. Eu agradeço imensamente a participação de todos aqui. E como a gente pode ver aqui, o nosso querido Pinhead ficou com 4%. O Doomguy que foi a quarta posição, 7%. Ash Williams com 14%. Michael Myers com 21%. E o mais votado foi o grande Pennywise de It a Coisa com 53% dos votos, cara. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês aí. A gente deve colocar mais algumas enquetes aí para vocês participarem e a gente gravar vídeos aqui comentando a respeito. De outras franquias, inclusive. E isto dito, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui com essa enquete de vocês. Obrigado mais uma vez a participação de todos. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam dessas outras opções que foram colocadas por outros inscritos aí, se vocês concordam ou não. Se faltou algum personagem para poder comentar aqui que seria legal como convidado do Mortal Kombat 11 também. Eu vou adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você desmolhado? Poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos! E aí